O que é que eu iria então iniciar? Iria então iniciar por vos mostrar aqui um bocadinho os meus contactos, e sempre que precisarem de alguma coisa relacionada com o GAP, podem fazê-lo sempre através do meu e-mail ou através da página do GAP no Facebook, enviando uma mensagem, enviando um e-mail, e eu darei sempre retorno, nunca deixo ninguém sem resposta, posso deixar sem consulta infelizmente, mas sem resposta não. E portanto, por onde é que eu iria começar? Eu iria começar, quando eu criei este webinar, eu tinha o criado de outra forma, e depois aconteceu aqui uma coisa que foi no dia do primeiro webinar, eu estava a lanchar, faltava para aí uma hora para o webinar, e deparei-me com uma notícia, alguns num jornal, que falava sobre os estudos que têm sido feitos nos últimos tempos, sobre a questão da ansiedade no ensino superior. E então o que é que esse estudo nos dizia? Dizia-nos que, para vocês terem aqui uma ideia de, não somos os únicos a sofrer de ansiedade, isto é transversal. A linha da coemocional da Universidade do Porto, o LEPUP, ou o LEPUP, dizia-nos que 40% das pessoas que tinham contactado esta linha, seriam pessoas, ou alunos, que sofreriam de ansiedade, ou cuja queixa inicial estava relacionada com a ansiedade. 40%, ok, é um número significativo, mas se pensarmos bem, se calhar até podíamos achar que seria mais. Mas é curioso que desde o início da pandemia, que foi criada, e ainda bem, e espero que seja para manter, a linha de apoio psicológico em crise na Universidade de Lisboa. E quando nós falamos do apoio em crise, nós falamos sempre de situações que são potencialmente de ansiedade. E essa linha, desde que ela está a funcionar, cerca de 90% dos casos estão relacionados com situações de ansiedade. Portanto, um número bastante significativo, se tivermos em conta o anterior da Universidade do Porto. Um questionário que foi feito na Universidade de Lisboa, 60% dos alunos tinham queixas relativas às questões de ansiedade. Este adicionei hoje, e é curioso que é a única coisa que difere do webinar anterior, é esta informação. Um estudo da Universidade de Lisboa, diz-nos que 64,9% dos alunos, não só estão numa situação de ansiedade. Um estudo da Universidade de Lisboa, fala-nos então destes 64,9% que não só retrata situações de ansiedade, como situações de burnout. Ou seja, quando já estamos num ponto extremo de ansiedade e de cansaço, e que traduzindo o burnout, assim, numa imagem que é fácil de perceber, é como se tivéssemos um balão e de repente pegássemos numa agulha e arrebentássemos o balão. E portanto, deixamos de ser minimamente funcionais nas coisas que fazemos, e este é um número também preocupante. Não podia deixar de partilhar convosco aquilo que também são os números do Gabinete de Apoio Psicológico da Faculdade de Direito. E posso-vos dizer que neste momento mais de 80% das situações estão relacionadas com situações de ansiedade. Não necessariamente de ansiedade em relação aos exames ou em relação aos testes, ou em relação à avaliação propriamente dita, mas sim situações de ansiedade que podem ser provocadas pelas mais diversas formas. E posso até acrescentar-vos que desde há dois meses para cá, dois, três, dois meses e qualquer coisa, desde o início da pandemia, que a grande maioria dos alunos que eu acompanho são situações efetivamente de ansiedade. Umas que já estavam lá atrás, outras que se iniciaram recentemente. E portanto, é mais um número preocupante e o webinar também surge um bocadinho para colmatar, não é para colmatar, mas tanto quanto possível para responder a algumas dúvidas e dar-vos algumas ferramentas práticas em relação à ansiedade. Às vezes nós não classificamos as coisas como ansiedade, classificámos-las como preocupações ou classificámos-las de outra forma diferente. E então, aquilo que eu vos posso dizer é que o que é que muitas vezes pode levar a situações de ansiedade? Preocupações com o futuro e não tem que ser necessariamente um futuro académico. Pode ser uma questão de futuro profissional, pode ser uma questão de futuro pessoal, não é? Quem é que vou ser eu depois desta situação? Como é que vai ficar a minha situação académica, pessoal, familiar? Se depois deste semestre as coisas não correrem bem? Como é que vai ser se eu não conseguir entregar os trabalhos? Se eu não conseguir fazer os exames? Se, olhem o se sempre aqui, não é? Se não conseguir, se não der, se não for possível. E o se é uma das palavrinhas que sempre que vocês a identifiquem muitas vezes no vosso discurso, então pode estar aqui uma situação de ansiedade. Há pessoas que fazem muitos se's apenas como conjeturas, não é? E que isso não lhes traz nenhuma ansiedade. Mas a grande maioria das pessoas que começa a levantar muitos se's, depois começa a levantar muitas hipóteses sobre os se's, e os se's não são realidade. São preocupações apenas e somente com o futuro propriamente dito, que pode ser, como eu estava a dizer, futuro nos mais diferentes pontos. Depois, o que é que muitas vezes também está subjacente a estas situações de ansiedade? Não só aqui na FDL, mas também nos estudos anteriores que acabei de vos falar. As avaliações, o estudo, os prazos. Muitas coisas e posso partilhar um bocadinho a experiência aqui do gabinete. Avaliações. Como é que vão ser feitas as avaliações? Agora já temos uma forma, pelo menos algo mais específico, mas como é que vai ser? Como é que vai funcionar a plataforma? E se a plataforma falha? E se eu não consigo escrever rápido? E se aquilo bloqueia? Olhem os se's a aparecer outra vez. Estudo. E se eu não consigo estudar tudo? E depois, atrás dos se's, vem todo o caráter pessimista e negativista da coisa. Que é, eu já não consigo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir fazer os exames, mas eu vou chumbar e começamos a fazer um cenário todo belo catastrófico. Nós aí já associamos mais a uma situação de desespero ou de depressão, depressão não enquanto doença, mas enquanto estado daquilo que nós estamos, do nosso comportamento, mas não é necessariamente uma questão agradável, não é? Porque começamos a sentir que perdemos o controle sobre as coisas. E depois os prazos. Neste momento já acabaram as aulas, felizmente para vocês, porque eu sei que já estava a ser uma questão de muita ansiedade, com muitas aulas, alguns para compensar, outros para ter, depois tentar aqui conciliar aulas com estudo, com trabalhos, com o próprio trabalho que alguns de vocês têm, além dos trabalhos da faculdade, e portanto mais aqui uma questão que está normalmente subjacente à questão da ansiedade. Depois, um medo que está sempre muito subjacente, na grande maioria dos alunos que contactam estas linhas e estes apoios, um medo de reprovar ou de retomar o rumo do curso. Há pessoas que fazem opções, por exemplo, de deixar cadeiras para o ano seguinte, ou de deixar um semestre para o ano seguinte, ou até inclusivamente de podermos, enfim, fazer aqui algumas opções de não ir a terminadas aulas, ou agora que viemos todos para casa, opções de assiste às aulas, não assiste, método A, método B, como é que eu vou fazer tudo isto? E isto acaba sempre por ser um receio de que as coisas não corram bem. O que é que a reprovação nos pode trazer? E acima de tudo também, como é que depois eu vou retomar o curso normal, ou a forma normal de ensino-aprendizagem? Se é que isso existe, e se existe, se é que vai voltar a acontecer da forma como o conhecíamos. Mas estamos novamente nos se's, e mais uma vez, é uma das preocupações que acontece muito. Há algumas características que chegam também. Muita angústia, e esta angústia é muito verbalizada por pensamentos negativos, e é muito verbalizada por todas estas dificuldades de compreendermos algumas coisas, e percebermos se as coisas vão correr bem ou não vão, e muitas vezes por questões de insónia. Muitas pessoas me têm dito, especialmente nas últimas duas semanas, três semanas, que há uma dificuldade enorme em dormir, ou quando se chega à cama, apesar do cansaço, há uma enorme dificuldade em desligar, e depois quando durmo, até sonho com as coisas da faculdade, ou sonho com as preocupações, e depois até há aquela sensação de não descansarmos, acordamos no dia seguinte, e parece que não, mais valia nem termos ido dormir. E esse é mais um dos sintomas que aparecem nestas situações. Depois, duas coisas que aparecem, também, uma delas porque já falei, a questão da depressão, não enquanto estado clínico, mas enquanto estado depressivo, ou seja, o sentirmos que já não vale a pena, já perdemos o comboio, já não vale a pena o esforço, vou desistir, que é muitas vezes uma sensação de desespero que muitos de nós temos, e que felizmente para a grande maioria de nós é uma coisa transitória, e depois muitas preocupações com a pandemia. As preocupações com a pandemia, curiosamente, apareciam mais no início, ou seja, quando no início de março houve o decretar do encerramento das instituições de ensino superior, e os alunos foram obrigados muito rapidamente a ter que se reorganizar do ponto de vista pessoal, familiar, académico, aí sim havia muitas preocupações com a pandemia. Neste momento, ainda existem algumas preocupações, mas são mais com as implicações práticas, ou seja, já não é tanto o medo da contaminação, ou o medo de ficar doente, é sim que implicações é que isto está a trazer para a minha família, que implicações é que isto está a trazer para o meu estudo, que implicações é que isto pode trazer para o concluir ou não concluir do meu ano escolar, e portanto, se algum de vocês passou nos últimos tempos por estas situações, por estes pensamentos, por estas emoções, dizer-vos que é normal que isso tenha acontecido. Não significa que vocês tenham que se adaptar a isso, adaptar no sentido em que, ok, pronto, isto acontece e eu não tenho que fazer nada. Não, nós podemos fazer algumas coisas, devemos fazer algumas coisas, mas não somos os únicos que estamos com estas preocupações, e de todo. O que é que é importante quando nós falamos de ansiedade? Temos que saber do que é que estamos a falar. Porquê? Há muitas manifestações de ansiedade, há muitas pessoas que dizem, olha, eu não consigo dormir, ok, mas há muitas pessoas que me dizem, ah, eu dormo imenso, eu então não consigo sair da cama. Há pessoas que dizem, olha, eu treino imenso, e outras dizem, a mim dói uma cabeça. E, portanto, estamos sempre a falar de vários tipos de sintomatologia e de várias manifestações de ansiedade que não têm que ser igual uns aos outros. E não é universal, porque não é mesmo. Então, o que é que é importante também percebermos? Que a ansiedade face aos testes é apenas, se quisermos, uma, não digo uma pequena parte, mas apenas uma pequena visão daquilo que possa ser a ansiedade. Dizer-vos até que existem muitas situações onde a ansiedade já existe e depois apenas se manifesta nas diferentes áreas da nossa vida, mas também temos muitas situações onde a ansiedade não existe, as pessoas não são naturalmente ansiosas e ainda assim desenvolvem alguma ansiedade face aos testes. Se nós lermos aqui a definição de ansiedade no que aos testes diz respeito, ela nem é negativa, se não reparem. Disposição individual, e estou a ler, para reagir com os estados de ansiedade de forma mais intensa e frequente, quando há testes, com condições de preocupação, pensamentos irrelevantes que interferem com a atenção, concentração e realização dos testes. Se nós pensarmos que estes pensamentos podem sempre existir, eles não são necessariamente totalmente errados e totalmente maus se eles não condicionarem aquilo que é a nossa execução. Todos nós, em algum momento da nossa vida pessoal, profissional, académica, pensámos que não somos capazes ou não íamos ser capazes de fazer determinada coisa, de realizar determinada tarefa, de aparecerem estes pensamentos irrelevantes que nos condicionaram, mas que ao mesmo tempo nos motivaram e nos fizeram andar para a frente e dizer, não, calma aí, eu tenho que fazer. E esta preocupação acabava por ser bloqueadora ali numa fase inicial, mas depois até era capacitadora e era motivadora e era uma força adicional para eu ir fazer alguma coisa. O problema é quando nós entramos nesta espiral, neste ciclo vicioso deste pensamento, então aí depois já não conseguimos sair e acabamos por ir atrás desse, eu chamo a isto muitas vezes aquelas areias movediças onde nós quando nos começamos a meter-se não sairmos de lá rapidamente ou não virmos como é que podemos sair de lá, quando dermos por nós estamos tapadinhos até ao pescoço e depois aí não conseguimos mesmo porque já não temos recursos para isso. Portanto, em primeiro lugar eu tenho que perceber o que é que é isto da ansiedade. Como eu estava a dizer, nas doses certas é importante, a ansiedade é ativadora, ocupa, motiva, faz-nos tomar decisões, faz-nos agir. Portanto, a ansiedade em si, esta motivação não tem que ser necessariamente negativa. Na sua vertente negativa é uma das perturbações mais comuns em todo o mundo, manifestada por estes status, manifestada de uma forma mais generalizada ou manifestada, por exemplo, em perturbações específicas como é o caso da fobia, como é o caso dos transtornos de ansiedade generalizada, do transtorno obsessivo ou convulsivo, das situações de estresse pós-traumático e tudo isto são já questões muito específicas da ansiedade que depois têm um protocolo de intervenção também ele diferente. Estados ansiosos, posso-vos garantir que até a pessoa mais zen do mundo que vocês conhecem em algum momento sentiu ansiedade e sentiu o teu coração a palpitar um bocadinho mais depressa, a normal seria não sentir isto. O que é que muitas vezes acontece? E eu gostava para vocês olhassem para esta imagem com particular atenção porque esta é uma semana onde vocês não vão ter aulas mas a grande maioria de vocês vai estar a estudar para não dizer todos vocês. E portanto, cuidado porque vocês podem passar muito rapidamente do ponto direito da curva para o ponto esquerdo da curva. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos olhar para esta imagem com calma. Embaixo, na linha horizontal, no eixo horizontal vocês têm o domínio da pressão. O que é que é a pressão? É aquilo que faz com que eu faça alguma coisa. Do lado esquerdo no eixo vertical vocês têm o desempenho e o desempenho não é nada mais nem menos do que o rendimento, o resultado daquilo que é a nossa atividade. O que é que acontece? Acontece que quando nós temos e voltando aqui ao eixo horizontal aulas para preparar, casos para fazer, para quem trabalha, trabalho para fazer, tarefas domésticas, questões pessoais para resolver, aulas para assistir, e-mails para enviar, prazos para responder, o que é que acontece? Muitas vezes vocês estão aqui na curva do lado direito, pressão elevada. O que é que é a pressão elevada? É eu sentir, eu acho que nem precisava de explicar isto, mas o que é que é sentir pressão? É quando nós sentimos que os recursos que temos disponíveis são inferiores àquilo que nos estão a exigir. E o que é que é um recurso? Um recurso pode ser o tempo, o recurso pode ser os meios disponíveis, por exemplo, podem querer que eu entregue um trabalho amanhã, mas eu não tenho livros suficientes, ou material suficiente, ou internet suficiente para poder fazer, ou disponibilidade de um computador, de um aparelho para poder fazer, e tudo isto faz com que se eu sinto que os recursos que eu tenho, e permita-me aqui um parênteses, recursos podem ser materiais, podem ser os recursos não palpáveis, como é o caso do tempo, mas também podem ser os recursos internos do ponto de vista de conhecimento, disponibilidade, emoções tranquilas e no sítio certo, e fecha parênteses, quando eu sinto que esta pressão é demasiado elevada, o meu desempenho vai ser baixo. Vai ser baixo porquê? Porque eu sinto a pressão a vir de todos os lados e eu não consigo responder em tempo real a todas as coisas que me estão a pedir. E eu estou aqui na curvinha do lado direito. Cuidado com esta curva, porque o fim desta curva chama-se burnout. E o burnout é quando nós estamos numa situação de stress extremo, em que já não conseguimos responder nem às coisas mais básicas. E para vocês terem uma ideia do que é isto do burnout, o burnout não é só dizer, eu dizer estou muito cansado, ou muito cansada, porque isso é um discurso normal e faz parte e a sensação de cansaço faz parte. É, em algumas situações, as pessoas nem sequer conseguirem fazer as suas atividades de vida diária. Levantar-se, vestir, pentear, comer, porque não conseguem. É o tal rebentar do balão. E ninguém quer estar nesse ponto, não é? Portanto, nós temos que, muitas vezes o que fazer, e já lá vamos às estratégias, é ou conseguirmos desvalorizar alguma dessa pressão que está a ser exercida, ou priorizar as coisas. Se eu não consigo chegar a todas as coisas ao mesmo tempo, eu vou ter que tomar decisões sobre o que é que vou fazer e o que é que não vou fazer. E eu conversei com alguns de vocês nestas últimas duas semanas, como tenho conversado em todas as outras que estão para trás, alguns de vocês, alunos, e o que me têm dito é eu já não estou a ir a determinada aula, eu esta semana já não vou participar em determinada aula, eu esta semana decidi que não vou entregar o caso prático desta aula porque está a ser tanta pressão que eu já estou a ter que fazer escolhas. Ok, tudo bem, cuidado é para não estarmos demasiado aqui do lado direito. Porquê é que eu disse que nós de repente vamos poder passar aqui para o lado esquerdo? Imaginem, se vocês só tiverem exame no final da primeira semana de exames, ou seja, dia 4, 5 de junho, neste momento vocês têm duas semanas, mais ou menos, quase duas semanas, sem ter uma pressão efetiva de um prazo a cumprir. Ou seja, eu sei que tenho um exame dia 5, ou dia 4, ou dia 3, mas ainda falta uma semana e não sei o quê. Então começamos a entrar no lado ósseo, ou seja, se eu não tenho pressão, não tenho data, não tenho nada para entregar, só tenho um exame que ainda estou a perspectivar que é lá longe, tenho imensa coisa para fazer mas ainda falta muito tempo. De repente temos a pressão baixa de desempenho baixo que é, eu hoje posso descansar porque mereço e claro que sim, já vamos falar sobre isso, mas depois arrastamos o descanso hoje, amanhã, depois, depois, depois e não conseguimos parar. Não vou estudar as páginas que me tinha proposto porque ainda falta muito tempo e de repente passamos do lado direito para o lado esquerdo, ok? E andamos aqui a balançar. O que é que seria o ideal? Colocarmos alguma pressão, nem que seja interna, a pressão não tem que ser colocada apenas por prazos ou por alguém que nos esteja a dizer que temos essa atividade para entregar ou esse exame para fazer. O ideal seria nós conseguirmos fazer uma planificação correta do nosso tempo e correta do nosso trabalho a desempenhar dividido pelos dias que nós temos disponíveis sendo que não podemos esquecer a questão das pausas. E eu já vou falar um bocadinho sobre isso porque uma das coisas que me tenho apercebido nos últimos tempos nas consultas que tenho dado é que alguns de vocês estão naquele ponto em que começam a ver o tempo a escassear e então começam a achar que quanto mais eu estudar mais eu vou conseguir e isso está errado porque se nós acharmos que esta é a curva da produtividade e é a curva da produtividade vocês veem que o trabalho muito agora vocês possam estar numa situação em que têm uma pressão elevada e que até estão a trabalhar e estão a fazer coisas vocês vão rapidamente perceber que o vosso desempenho não vai ser espetacular e eu aposto mas posso mesmo apostar convosco que quantos de vocês já sentiram que estiveram duas, três horas quatro horas enfrentam o computador enfrentam o livro numa biblioteca em casa numa sala de estudo e ao final dessas três, quatro horas sentiram que não fizeram nada e não é uma perceção errada é não consegui mesmo fazer nada estive aqui e não me consegui concentrar pois provavelmente estamos numa fase de cansaço em que precisamos de pausas e precisamos de não sentir culpa por essas pausas só que para não sentirmos culpa essas pausas têm que fazer parte da nossa planificação de estudo para nós percebermos que está ali a pausa está tudo controlado eu consigo dar consigo dar resposta a tudo aquilo que tenho para fazer e portanto eu posso desfrutar desta pausa porque senão acontece de fazermos uma pausa e sentirmos culpa porque devíamos estar a fazer não sei o quê e depois nem aproveitamos a pausa nem aproveitamos o trabalho isto para vos dizer que não é por estudar em mais horas vocês vão conseguir desempenhar um melhor papel e um melhor resultado e isto é mesmo muito importante especialmente nesta fase o que é que também é importante escolhi aqui uma balança não foi por acaso do nosso símbolo de direito daquilo que é a importância de juntarmos ou de compreendermos o que é que a ansiedade faz aos nossos organismos e porque é que nós sentimos ansiedade ao nível da mente ao nível cognitivo aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós temos é um conjunto de medos que são desproporcionais que são permanentes permanentes aqui num sentido de estabilidade não quer dizer que eles sejam totalmente permanentes pensamentos negativos pensamentos incontroláveis e normalmente até existe uma designação para isto que é o pensamento automático negativo automático no sentido aqui de incontrolável ele aparece nós nem conseguimos perceber de onde é que ele vem nem porque é que existe e é sempre de caráter negativo e arrasta-se é sempre andar ali quase em ciclo vicioso e depois uma hiperativação mental contínua aquilo que eu ao início vos dizia e que basicamente não é mais do que não conseguir parar de pensar em determinadas coisas que normalmente não são positivas acabamos sempre por pensar o não vou conseguir acabamos sempre por pensar no não estou a ser capaz de fazer algo o que é que vai acontecer e portanto chegamos à cama chegamos às refeições chegamos aos tempos livres e esta hiperativação continua sempre no nosso pensamento e continua sempre a dar-nos cabo do juízo ao nível do corpo ao nível do corpo também é importante percebermos como é que os nossos sintomas acabam por se manifestar e aqui normalmente o que é que nós temos temos palpitações e aqui depende sempre de pessoa para pessoa ok nós temos palpitações temos dificuldades em respirar há muitas pessoas que não têm manifestado sintomas como por exemplo falta de ar e que ficam sempre com a perceção que esta falta de ar é um problema grave de saúde que inclusivamente foram ao médico que já fizeram exames e que está tudo bem então é só mesmo uma manifestação de ansiedade náuseas prisão de ventre diarreia dores de cabeça dores musculares hão de reparar no seguinte normalmente quando nós estamos em ansiedade a ansiedade pode se manifestar do ponto de vista corporal em duas situações ou na fase aguda da ansiedade por exemplo quando alguém vos dá uma notícia que vocês não estão à espera aquilo que normalmente dispara é o ritmo cardíaco e é a respiração e porque são dois circuitos que estão sempre ligados e o que é que acontece ao nível do nosso organismo há uma produção de uma substância chamada adrenalina e essa substância é produzida porque o nosso corpo e neste caso a nossa mente o nosso cérebro processa a informação de medo ou seja perigo há aqui qualquer coisa que fugiu ao controlo acende-se quase a luzinha do perigo e o nosso corpo começa a bombar adrenalina para responder a essa situação o que é que acontece dispara ritmo cardíaco dispara respiração e é quase sempre estas duas e os tremores o começarmos a entrar aqui um bocadinho em toda uma ativação que é corporal e esta acontece normalmente na fase aguda mas também hão de reparar que se vocês estiverem uma situação de ansiedade que não é motivada por crise ou seja não foi uma informação que se chegou de última hora é um estado já mais ou menos constante como por exemplo a época de exames vocês hão de reparar que no primeiro dia livre que tiverem depois da situação de ansiedade a grande maioria de vocês fica doente e quando eu digo doente é ou uma dor de cabeça extremamente intensa e incapacitante ou uma dor de barriga de estômago extremamente intensa e incapacitante dores musculares normalmente são sempre aqui na zona do pescoço dos ombros nas lombares algumas pessoas nas pernas e é curioso o que é que acontece nestas situações o nosso corpo durante o tempo que foi necessário esteve ali a bombar a questão da adrenalina e esteve ali a segurar as pontas e quando o nosso corpo percebe que podes descansar aquilo que é considerado no nosso organismo a sua área mais fraquinha que todos nós temos dá-nos logo sinal de ok agora podes descansar e quase temos aqui uma descarga da adrenalina deste caso que é podes largar e nesta altura nós ficamos doentes não é por acaso que há muitas pessoas que adoecem nos primeiros dias de férias ou que passam as férias inclusivamente doentes e posso-vos dar um exemplo que é o meu porque é o único do qual posso falar a minha zona mais fraca do ponto de vista da ansiedade é a cabeça e portanto eu sei que se tiver uma semana potencialmente stressante em que por exemplo na sexta-feira não tenho nada marcado com o horário definido e portanto posso alargar aqui um bocadinho mais o horário é certo e sabido que sexta-feira estou doente nem vale a pena pensar sobre o assunto nem vale a pena fazer planos tem a ver com o nosso organismo portanto fases mais agudas coisas mais corporais físicas e intensas palpitações tremores suores situações de ansiedade mais prolongadas no tempo continuam a ser sensações físicas mas traduzidas normalmente em dores e mal-estar e gripes e coisas inexplicáveis mas que acontecem sempre na altura em que o nosso corpo sente que já pode relaxar um bocadinho do estado de vigília em que estava até então então o que é que nós temos aqui sobre os exemplos e para começarmos a direcionar isto para as estratégias práticas e para coisas que vos possamos dar por estes dias esta coisa da pandemia trouxe-nos muitas novidades nós de repente fomos obrigados de uma forma muito, muito, muito rápida sem qualquer preparação sem qualquer enfim sem sequer termos a oportunidade de nos prepararmos de percebermos o que é que podíamos fazer de repente foi olá, boa noite a partir da manhã não há aulas vai tudo para casa e dia 9 de abril vamos ver o que é que fazemos ok temos que nos reorganizar todos vamos todos para casa andamos ali todos um bocadinho a tentar perceber como é que isto vai funcionar professores alunos tudo o que é estruturas da faculdade bibliotecas salas de estudo etc chegamos a 13 de abril vem a novidade que espera afinal não voltamos pode ser que voltemos nos exames depois começam a buscar as diretivas todas e nem sequer nos exames então reparem o que é que a pandemia nos trouxe não só há algum isolamento físico e em alguns casos isolamento social que são duas coisas diferentes a nossa comunicação social tem veiculado muito a ideia do isolamento social mas eu gosto mais de lhe chamar distanciamento físico porque fisicamente ficámos longe uns dos outros mas emocionalmente e socialmente não temos que o ter feito continuamos a ter contato com as pessoas trouxe-nos em alguns casos incertezas trouxe-nos muita imprevisibilidade trouxe-nos mudanças a curto prazo sem preparação de elevado impacto e ausência de preparação para essa mudança ou seja isto tinha tudo para dar a geneira tinha tudo para dar errado por todas estas características por outro lado isto não é só coisas más isto também trouxe alguns desafios a autonomia porque cada vez mais falamos que o ensino superior tem que ser um espaço de autonomia e não só o superior os níveis inferiores também que tem que haver autonomia tem que haver responsabilidade e estes foram alguns desafios para todos vocês teve que haver resolução de problemas teve que haver autorregulação porque de repente é preciso ter força de vontade suficiente para levantar da cama e ir sentar em frente a um computador ou um tablet assistir a uma aula às nove da manhã que se calhar se fosse na faculdade eu até ia porque ok faz parte da rotina mas a cama está demasiado próxima do meu local de estudo e isso normalmente dá asneira a gestão das emoções a gestão de conflitos nomeadamente conflitos familiares muitos de vocês voltaram a casa quem já tem a sua própria casa de repente viu a família toda reunida no mesmo espaço 24 horas por dia e isso traz conflitos basta olhar para um programa de televisão ou vários reality shows em que percebemos que quando as pessoas estão confinadas durante um determinado período de tempo com ou sem elementos extra para criar algum tipo de conflito os conflitos surgem naturalmente e portanto tudo isto nos trouxe muitos desafios e obrigou-nos a adaptar trouxe alterações aulas à distância a necessidade de acesso à internet a redução de recursos disponíveis exames à distância muitos de vós familiarizados com novas tecnologias outros de vós não familiarizados com novas tecnologias e isso foi obviamente um problema e portanto o que é que é importante quando nós pensamos nestas coisas todas o diapositivo anterior dizia um montão de coisas que tinha tudo para dar errado e é muito fácil nós pegarmos em tudo o que está no diapositivo anterior e dizermos assim ok isto tem tudo para dar errado eu não vou fazer cadeiras este ano vou meter a cabecinha na areia e para o ano faço tudo má notícia nós não sabemos como é que as coisas vão ser para o ano porque isto não tem limitação temporal então antes de nos deixarmos arrastar naquela coisa que é pôr a cabeça debaixo da areia e acharmos que já não vamos fazer nada e entrarmos numa espiral depressiva ou ansiogénica vamos fazer uma tabela eu sou muito gráfica na forma como faço as coisas e habituei-me sempre não só por questão por defeito profissional mas também por defeito pessoal que quando nós escrevemos as coisas ou dizemos as coisas elas tornam um caráter tomam aliás um caráter mais realista e eu preciso de me organizar nas minhas ideias então o que é que eu acho que vos pode ajudar nesta fase quando vocês entrarem nesta espiral negativa a grande maioria de nós o que é que faz liga aos amigos e desabafa com eles já viste isto que agora aconteceu isto vai acontecer muito bem eu costumo chamar a isto muito carinhosamente e não estou a brincar estou mesmo a falar a sério o muro das lamentações e que é muito importante porque quando nós emocionalmente estamos muito instáveis e estamos muito irritados ou frustrados com alguma coisa uma das estratégias que nós temos que fazer é ventilação emocional é falar com alguém acerca do assunto preferencialmente alguém que ou compreenda por empatia aquilo que eu estou a dizer ou que compreenda por experiência aquilo que estou a dizer diferenças se vocês desabafarem comigo aquilo que estão a sentir sobre como é que é estudar à distância exames professores frequências trabalhos casos eu compreendo por empatia porque eu nunca estudei direito e porque a minha experiência de faculdade é necessariamente diferente da vossa porque estudei numa cidade diferente um curso diferente numa faculdade diferente e vocês podem desabafar comigo como podem desabafar com os vossos maridos mulheres pais filhos amigos que apenas poderão compreender por empatia mas também podem desabafar com os vossos colegas as pessoas que estão lá e que do lado lá vão perceber exatamente aquilo que vocês estão a dizer também vão desabafar exatamente o mesmo tipo de coisas e não faz mal murda as lamentações está ótimo serve para ventilar serve para desabafar não podemos é ficar coladinhos ao murda as lamentações tipo pega monstro porque dá a geneira porque depois não saímos dali então o que é que nós temos que fazer eu criei esta tabela para vos poder ajudar e o exemplo que está nesta tabela é puramente académico portanto não faço a menor ideia se é isto que vocês pensam ou não mas esta é uma tabela que cada um de vocês pode fazer e preencher e é por isso que eu depois vou disponibilizar este este suporte para que vocês possam criar as vossas próprias estratégias tendo em conta a situação de pandemia covid-19 e as orientações da faculdade nós temos que dividir desde logo duas coisas primeira o que é que se mantém e segundo o que é que muda ok e nós podemos começar a lista exatamente por aqui o que é que se mantém e o que é que foi necessariamente diferente devido à situação exemplos o que é que se mantém eu tenho que estudar na mesma se fosse presencial se fosse à distância estudar não me salvo fazer exames aqui calma mantém-se fazer exames ou não quando eu aqui digo exames é eu tenho que fazer um momento de avaliação poderia ser uma frequência poderia ser um exame poderia ser uma oral poderia ser depois um exame de recurso um exame de época especial quando eu aqui digo exames é neste sentido de eu tenho que fazer uma avaliação ok eu tenho que gerir o tempo entre disciplinas ou entre cadeiras não há hipótese eu teria cinco cadeiras quatro em alguns casos seis ou sete em outros casos eu tenho que gerir o tempo e isto também não muda e depois eu posso considerar que um professor faz exames difíceis porque já o tive no passado porque já me disseram porque é fama ok mantém-se seja à distância seja presencialmente se calhar o professor não vai mudar o tipo de exame ok vamos ao outro lado da tabela o que é que muda deixou de haver frequências há quem veja nisto uma vantagem há quem veja nisto uma desvantagem desvantagem menos o momento de avaliação vantagem não tenho que andar aqui a coordenar aulas, trabalhos emprego para quem tem situações familiares com frequências e esta é uma vantagem desvantagem aquela que eu acabei de enunciar há bocadinho o que é que também muda os exames passam a ser à distância e com tudo isto abro parênteses tudo aquilo que vocês sabem sobre plataformas fraude ou não fraude problemas de internet problemas por aí fora fechar parênteses e depois a forma como eu estudo à distância porque isto a grande maioria de vocês não estuda em casa com a mesma qualidade com que estudaria na faculdade numa biblioteca numa sala de estudo e nem vale a pena entrarmos pela questão do teletrabalho ou do telestudo não nós fomos habituados a estudar num sítio trabalhar noutro sítio dormir noutro sítio não é em dois meses que nos vamos readaptar aquilo que nós fizemos foi olha deixa-me cá tentar aquilo que eu consigo estamos a dar ou demos o nosso melhor e quando demos o nosso melhor isso não significa que seja o ideal depois de fazermos esta lista de o que é que se mantém o que é que se muda eu vou pôr uma cruzinha se eu controlo isto ou se eu não controlo isto porquê? porque a grande maioria das situações que nós ventilamos no tal muro das lamentações são situações que nós não controlamos nós normalmente queixamos do quê? e queixar aqui atenção não é num sentido pejorativo é sempre naquele sentido da ventilação das emoções ou a pessoa fez o exame difícil agora vem uma plataforma aquilo bloqueia é uma chatice agora temos ali o cronómetro sempre a olhar para nós com aquele ar de quem nos vai consumir as ideias eu não consigo escrever à mesma velocidade a que escrevo à mão eu não estou habituada a isto eu não gosto disto ok muito bem disto tudo o que é que eu controlo o que é que eu não controlo então deste exemplo que eu aqui coloquei eu controlo o que estudo eu controlo o ato de fazer o exame se eu vou ao exame e se o faço é uma coisa que eu controlo a gestão do tempo entre disciplinas é uma coisa que eu controlo a forma como eu estudo à distância é uma coisa que eu controlo pés embora eu perceba claramente que muitas vezes estudar à distância e estudar presencialmente não é a mesma coisa e não é para todos e depois e para alguns até é melhor não estou só a dizer que é pior e depois também aqui e outras coisas que aqui não estão outras ideias por outro lado o que é que eu não controlo se o professor faz ou não faz exames difíceis eu não consigo controlar se deixou de haver frequências é uma coisa que eu não consigo controlar se os exames são feitos à distância é uma coisa que eu não consigo controlar então quando eu me vou preocupar em gerir o meu tempo ou quando eu me vou preocupar em estudar ou em fazer alguma coisa eu tenho que colocar o foco naquilo que controlo agora vocês perguntam-me assim então e o que é que eu faço com as coisas que não controlo olho para elas e procuro aceitá-las não é aceitar não significa não questionar aceitar não significa que eu não vá tentar resolver ou ser parte ativa numa tentativa de resolução de problemas que possam existir para esse problema por exemplo na plataforma à distância dizemos à distância e foi feito um teste de carga na semana passada em que todos vocês ou muitos de vocês ajudaram a tentar solucionar problemas alguns professores têm feito testes ou exercícios na plataforma que ajudem a levantar e a resolver esse tipo de problemas mas isso já são coisas que vocês controlam dentro daquilo que vocês não controlam ou seja quanto mais específicas forem estas colunas do que é que se mantém e do que é que se muda melhor vocês conseguem fazer a gestão do que é que controla ou do que é que não controla o que eu controlo eu vou colocar o meu foco o que eu não controlo eu vou olhar para a situação e dizer ok isto causa-me A, B ou C eu gosto de A, B ou C eu não gosto de A, B ou C mas eu não controlo isto portanto eu não me vou preocupar com isto isto é muito fácil dizer teoricamente na prática não é verdade o que eu posso fazer é eu vou escrever isto e vou por aqui ao lado na caixinha do eu não consigo controlar isto mas eu venho cá olhar para isto de vez em quando porque isto me está a preocupar então o que eu tenho que muitas vezes fazer é procurar resolver a angústia ou a ansiedade ao invés de resolver a situação porque essa não depende do meu controle e já vou explicar um bocadinho o que é que também se pode fazer nesse sentido de uma forma geral como é que eu posso controlar a minha ansiedade identificando os problemas eu não posso resolver uma coisa se eu não saber o que é quando vocês têm que resolver um caso um trabalho uma pergunta que um professor vos coloca vocês só conseguem resolver o caso depois de o ler só conseguem responder à pergunta depois de perceberem o que é que lá está escrito e o que é que ela está a pedir então para eu perceber quais são os meus problemas a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o que é que me está a preocupar neste momento e muitas vezes aquilo que se está a preocupar é uma coisa e quando vocês começam a pensar sobre essa coisa entendem que não é só isso que se está a preocupar são mais três ou quatro coisas que estão para trás três ou mais ou quatro coisas que estão para o lado o que é que me está a preocupar neste momento seja eu o que for e pode ser mais do que uma situação depois eu vou hierarquizar os problemas eu não gosto muito de hierarquizar os problemas sob a forma da importância porque se eles me estão a preocupar todos eles são importantes então embora uns mais que outros o que é que eu posso fazer todos os problemas que são modificáveis eu ponho de um lado todos os problemas que são parcialmente modificáveis ou seja eu posso dar algum contributo mas isso não significa que eu consiga dar todo o contributo eu ponho em outro sítio e na outra coluna ou em outro local eu coloco todos os problemas não modificáveis e depois quando eu já tiver esta lista feita o que é que eu posso fazer para modificar os problemas e isto só é aplicável às duas primeiras opções ou seja a terceira dos problemas não modificáveis vem um bocadinho do que vimos ali atrás que é o que é que eu não controlo e portanto se eu não controlo não faz sentido nenhum eu estar a preocupar-me em arranjar estratégias para mudar uma coisa que não vai depender de mim eu posso muitas vezes ter problemas no parcialmente modificável em que alguém me pediu a minha opinião a minha visão sobre alguma coisa e aí sim ele é parcialmente modificável porque eu posso dar um contributo mas depois o impacto que esse meu contributo vai ter na resolução final do problema essa já não depende de mim isso não depende de mim não vale a pena estar-me a preocupar com ela de forma tão tão importante digamos assim depois quais os pensamentos negativos e desfuncionais com que eu me confronto o que é que eu quero dizer com isto qual é a situação que aconteceu qual é o pensamento negativo que está associado que me surge à minha mente e qual é a resposta racional que eu coloco e para fazermos isto existe ali uma tabela mais à frente que depois vos ajuda a perceber como é que isto pode ser feito por todos vocês e já lá vamos agora todos nós temos situações de crise as situações de crise são aquelas situações não necessariamente pânico há muitas pessoas que me dizem eu tive uma crise de pânico se calhar não foi bem uma crise de pânico se calhar foi apenas uma situação mais aguda de ansiedade e que não é necessariamente uma crise de pânico ou um ataque de pânico como muitas vezes é conotado mas são situações que são comuns embora sejam situações em que sentimos menor controle sobre nós e menor controle sobre as nossas emoções então o que é que nós podemos fazer nessas situações já lá vemos antes disso perceber que em crise nós temos sempre comportamentos emoções sensações corporais que são muito intensos eu nunca tive uma crise de pânico mas já li muito sobre crises de pânico e já acompanhei muitas pessoas com situações de crise de pânico e aquilo que as pessoas me dizem é eu tenho a sensação clara que vou morrer eu dei este exemplo num outro webinar e acho que é excelente não sei se isto ainda está disponível por aí mas o António Raminhos que é um conhecidíssimo humorista da nossa praça digamos é uma das pessoas que já falou abertamente sobre a sua situação de ansiedade porque ele sofre de ansiedade e das crises de pânico que ele inclusivamente tem aliás ele tem um espetáculo sobre isso e há dias há dias há umas semanas ele fez um direct no Instagram dele a explicar exatamente isso e em que ele dizia a sensação que eu tenho é uma sensação de morte iminente portanto eu não sei muito bem o que é que é uma sensação de morte iminente consigo perceber por empatia mas acredito que tudo o que sejam emoções pensamentos e sensações corporais sejam fisicamente tão intensos que em muitas circunstâncias as pessoas acabem por chamar o 112 ir para o hospital e as situações de ansiedade agudas só são diagnosticadas com uma ansiedade quando nós retiramos todo o caráter clínico que possa estar associado ou seja primeiro nós vamos fazer exames de despiste cardíaco análise gerais todas essas coisas e quando existe uma ausência de explicação física para a existência daquela crise é que então ela pode ser determinada como crise de ansiedade e digo-vos isto porque porque há muitas vezes doenças físicas que podem estar mascaradas sobre a questão da ansiedade e por acaso não são só as situações de ansiedade há muitas outras situações em que pode estar um problema físico um exemplo uma coisa muito simples para não entrarmos aqui muito na ideia só da ansiedade uma criança que não aprenda corretamente na escola pode ter subjacente um problema visual ou um problema auditivo que a pode estar a impedir de visualizar corretamente o quadro ou o livro ou de ouvir corretamente o professor e portanto não tem uma dificuldade de aprendizagem não tem nenhum problema cognitivo tem apenas e somente uma questão física que é facilmente resolvida com os óculos com o aparelho auditivo com uma limpeza aos ouvidos com o que seja portanto nas situações da ansiedade a mesma coisa há situações que quando acontecem muitas vezes e nós nem sequer temos razões aparentes para que elas aconteçam convém ir ao médico despistar todo o lado físico para que depois apareça assim o diagnóstico psicológico o que é que acontece nas situações de ansiedade normalmente existe uma situação ou não que explete a ansiedade muitas vezes as pessoas relatam que os sintomas aparecem do nada e eu de repente começo-me a sentir a tremer a não ver a não ouvir e a sentir que vou ter aqui uma coisinha má é esta a expressão que é muitas vezes utilizada depois muitos sintomas físicos associados aqui nesta tríade estes sintomas físicos trazem sempre uma interpretação negativa e catastrófica da situação e isso causa mais ansiedade o que é que é importante fazer aqui cortar este ciclo porque o ciclo só existe enquanto a cadeia estiver montada onde é que nós cortamos este ciclo normalmente cortamos nos sintomas físicos ou seja quando aprendemos estratégias de relaxamento e eu vou disponibilizar um guia de relaxamento juntamente com esta apresentação quando eu consigo fazer um relaxamento físico ao mesmo tempo eu consigo desde logo fazer com que o meu corpo deixa ao nível da adrenalina e ao nível daquilo que é o despoltar de emoções e de pensamentos tão negativos e depois com o meu corpo mais calmo eu consigo ganhar estratégias e estas aprendem-se também para reinterpretar estes pensamentos negativos e catastróficos e com isto diminuir a minha ansiedade e o que eu estou a fazer numa primeira fase é reduzir a velocidade deste circuito até depois chegar a uma situação de treino em que consigo cortar com esta situação que é esse o nosso objetivo não é? é que cheguemos a um determinado momento e consigamos cortar com esta situação de ansiedade alguns de nós temos recursos internos suficientes para fazer isto sozinhos apenas lendo ou ouvindo algumas dicas ou procurando alguns manuais de relaxamento e implementando pela nossa própria intuição de que funcionará connosco outros de nós ou porque não conseguimos ter esses recursos internos e não há problema nenhum porque somos todos diferentes ou porque é uma situação que já se agrava ou porque tivemos ali uma situação anterior traumática que se arrasta há algum tempo pode ou não ser traumática eu já sinto que já não consigo fazer isto sozinho então é preciso pedir ajuda para aprendermos a fazer isto e é aqui que depois o apoio psicológico faz muita diferença porque nas situações de crise o que é importante é cortar isto rapidamente para sairmos de crise mas depois entra aqui o medo de termos uma nova crise e isto despoleta mais ansiedade despoleta muitas vezes o nós não fazermos coisas que normalmente gostaríamos de fazer porque efetivamente sentimos que estamos a perder o controle da situação ou que podemos perder o controle da situação e que por essa razão eu não me quero expor se não me quero expor não faço não faço aumento de ansiedade e andamos num ciclo idêntico a este não de crise porque não é instantâneo e tão intenso mas que nos impede de fazer a nossa vida normal e a ansiedade um dos critérios é exatamente esse é impedir-nos ou ser impeditivo de fazer a nossa vida normal então quando eu estou numa situação de crise seja ela de pânico clinicamente falando ou não o que é que eu posso fazer relaxamento e este é fundamental sempre para diminuir a sintomatologia física como é que isto se faz respiração no manual que eu vou disponibilizar existem algumas respirações mais controladas que são feitas por tempos quase aqui uma questão musical de tempos mas existe sempre uma técnica de respiração que toda a gente conhece e que toda a gente sabe fazer primeiro se vocês pesquisarem no Youtube algumas técnicas no Youtube e não só algumas técnicas de respiração abdominal vocês vão perceber que nós respiramos todos ao contrário portanto supostamente o que nós deveríamos fazer é inspirar pelo nariz expirar pela boca quando inspiramos o nosso estômago vem todo para fora criamos tipo um balão e quando expiramos pela boca o nosso estômago quase que cola às costas o objetivo é colá-lo mesmo às costas o que é que acontece primeiro nós respiramos todos mal nós quando nascemos respiramos bem e depois aprendemos a respirar automaticamente respiramos mal e depois em situação de crise nós queremos lá saber se respiramos bem ou mal nós queremos é respirar então uma estratégia que existe é inspirar pelo nariz como se estivéssemos a cheirar uma flor ou a cheirar algo ou seja temos que cheirar com cuidado porque se cheirarmos muito intensamente vamos ficar mal dispostos com o cheiro que estamos a inspirar portanto o mais lentamente possível e a expirar lentamente como se estivéssemos a superar uma vela portanto se eu superar e fizer eu não estou a superar a vela nenhuma mas se eu superar lentamente e fizer isto então eu estou a fazê-lo lentamente porque a respiração a respiração quando controlada controla o ritmo cardíaco também faz com que diminua o ritmo cardíaco e portanto ficamos com uma sensação de melhor estar bem estar e conseguimos desde logo fazer com que o nosso corpo se normalize um bocadinho que é aquilo que é fundamental nas situações de crise o relaxamento muscular o relaxamento muscular é feito normalmente ou da cabeça para os pés ou dos pés para a cabeça depende sempre por onde é que nos dá jeito de começar e sempre de fora para dentro ou seja começamos a relaxar por exemplo a cabeça e vamos descendo para o pescoço tronco depois braço antebraço mão e depois descemos para costas pernas pés e joelhos pelo meio obviamente ou então começamos de baixo para cima pés pernas tronco braços mãos e depois tronco e cabeça como é que nós fazemos relaxamento muscular para relaxar eu tenho que o tensionar por exemplo se vocês quiserem relaxar a vossa mão vocês em primeiro lugar têm que fechar a vossa mão com muita força para sentirem que a vossa mão está extremamente tensa extremamente a agarrar-se a ela própria quase que até fica vermelha quase fica mesmo e depois começarem a libertar devagarinho os vossos dedos nós às vezes até fazemos muito este exercício quando sentimos a nossa mão dormente quando a pusemos por exemplo debaixo da cabeça ou estávamos sentados ou deitados numa posição esquisita e cortámos ali um bocadinho a nossa circulação nós muitas vezes fazemos isto à nossa mão o que é que isto nos permite fazer? tensionar os músculos do nosso corpo para os alongar e para os relaxar a seguir há quem faça por exemplo muitas situações ou muitas estratégias de relaxamento como por exemplo no yoga a meditação também funciona pela questão da respiração estou apenas aqui a traduzir as estratégias simples para quem nunca praticou nada disso e nunca experimentou depois a ativação sensorial eu já vou às técnicas de grounding não estão esquecidas a ativação sensorial é basicamente pormos os nossos sentidos a funcionar o que é que eu estou a ver o que é que eu estou a ouvir o que é que eu estou a cheirar o que é que eu estou a saborear em que é que eu estou a tocar e muitas vezes isso ajuda-nos um bocadinho porque ajuda-nos a focar em determinados pontos por exemplo se algum de vocês já sentiu tonturas ou sensação de desmaio uma das coisas que nós procuramos fazer é focarmos pontos certos para nos conseguirmos orientar e não nos desequilibrarmos e esta ativação sensorial está muito ligada também às técnicas de grounding as técnicas de grounding servem aqui um bocadinho o grounding daqui se o traduzíssemos significa pés no chão e os pés no chão não são mais nem menos do que a capacidade que nós temos de colocarmos a nossa atenção e a nossa concentração em coisas que estão visíveis por exemplo alguém que está a ter uma crise de ansiedade de pânico de estar extremamente ativada nesta crise uma das coisas que nós lhes podemos dizer ou perguntar de forma calma e tranquila é perguntar-lhes quantas cores é que elas estão a ver e a pessoa vai dizer que não quer saber de cores e nós vamos ajudá-la olha aquela estante é preta este chão é castanho esta caneta é azul vamos contar as cores e isto pode parecer uma coisa extremamente estúpida porque é mas a verdade é que enquanto eu estou a contar as cores e a procurar objetos de cores diferentes e a tentar perceber quantas cores existem a minha cabeça não está a processar pensamentos automáticos negativos e interpretações catastróficas estamos sim a focar-nos em determinados pontos ao mesmo tempo que estamos a fazer a ativação sensorial porque a visão é uma das nossas sensações é um dos nossos sentidos e portanto obriga-nos a estar focados em determinada coisa contar por exemplo o número de escadas contar o número de quadrados que estão no chão uma das coisas que eu costumo fazer e já fiz lá no gabinete para quem não conhecer fica convidado a ir conhecer quando voltarmos ao presencial sala 1228 nós temos uns sofás que têm uma barra de ferro de lado e muitas vezes uma técnica de grounding é por exemplo tocar numa numa dessas barras de ferro porque ela está mais fria que o sofá que é feito de napa de pele ou o que seja em que não só a textura é diferente como a temperatura é diferente e portanto é por essa razão que nós muitas vezes o que é que fazemos abanamos a pessoa com uma revista ou um jornal ou um bocado de papel para lhe dar ar puro não é ar fresco porque dá-lhe uma sensação de frio é por isso que nós muitas vezes damos à pessoa um copo de água e já agora permita-me aqui um parênteses não é preciso açúcar no copo de água está bem porque muitas vezes o que é que nós fazemos a pessoa está-se a sentir mal vamos buscar um copo de água com açúcar vamos lá ver se a pessoa estiver com uma crise de açúcar ok precisa de açúcar para repor os seus níveis mas a grande maioria das pessoas que está em situação de ansiedade não precisa de açúcar pelo contrário o açúcar ainda vai ativar mais um bocadinho a pessoa precisa de um copo de água para quê? ao beber água nós somos obrigados a controlar a respiração para não mandarmos água para o sítio errado e desde logo estamos a controlar a respiração logo estamos a acalmar o nosso corpo estamos a ativar as nossas papilas gustativas apesar da água não ter sabor mas é sensorial tem uma textura tem uma temperatura e portanto eu estou a ingerir água e é por essa razão que há muitas pessoas que bebem água e é suposto fazer-se dar um copo de água a quem está numa situação de crise só não precisamos lhe dar açúcar obviamente que estamos em dúvida se a pessoa está com uma quebra de açúcar ou não vai água vai açúcar vai tudo mas normalmente a pessoa não precisa de açúcar para se ressentir bem técnicas de grounding é isto é nós focarmos a pessoa ou ajudarmos a focar a pessoa e podemos fazer isto a nós próprios quando já sabemos o que é eu estou a ficar ansioso ou ansiosa vou respirar fundo vou acalmar eu sei que isto vai passar vou começar a contar quantos livros tenho aqui vou começar a contar quantas cores tenho aqui e isto vai-me suavizar e vai-me tranquilizar não significa que passe está bem? é só para tentar relaxar aqui um bocadinho depois tentarmos perceber e agora sim o tal quadro que eu vos falava há bocadinho os nossos pensamentos os nossos comportamentos e as nossas emoções algumas pessoas que estão comigo em consulta eu peço para fazer este quadro e peço para fazer este quadro por esta mesma razão e que é tentar perceber quando é que acontecem estas situações e mais do que tentar perceber quando é que acontecem estas situações é muitas vezes como é que estas pessoas as podem resolver então reparem eu posso começar por colocar data e hora neste quadro porque há muitas situações de ansiedade que são cíclicas têm data e têm hora ou seja começam sempre por exemplo à quinta-feira ou é sempre à noite ou é sempre depois de ver a novela ou é sempre depois de estudar não sei o quê então quando eu consigo encontrar um padrão nas minhas situações de ansiedade eu rapidamente consigo perceber o que é que me está a causar a ansiedade e posso agir de forma preventiva para não sentir essa ansiedade ou para a minimizar porque nós não queremos deixar de sentir ansiedade o que queremos é fazer com que a ansiedade seja mais diminuta quando estamos a falar daquilo que é a nossa vida normal não é? e que não nos prejudica a nossa vida habitual portanto data e hora a situação o que é que estava a acontecer o que é que eu estava a fazer quando comecei a sentir essa situação de ansiedade e eu dei aqui um exemplo estava em casa a estudar e senti que não estava a conseguir concentrar ok qual a emoção? ou seja o que é que eu senti? senti-me ansioso ou ansiosa senti-me frustrada ou frustrada senti-me uma porcaria eu nem preciso sequer que as pessoas vão à procura da palavra certa eu quero é que me descrevam o que é que emocionalmente sentiram e por isso é que estes registros devem ser feitos na hora há pessoas que me dizem ah eu preenchi isto 3 ou 4 dias depois não vale a pena porque eu posso me ter zangado muito com alguém ontem mas o grau de zanga hoje vai ser diferente do grau de zanga ontem eu não esqueço mas não estou a viver a emoção qual foi o pensamento negativo que me surgiu? eu vou chumbar tudo e perder o ano normalmente é sempre um pensamento catastrófico depois resposta racional o que é que é uma resposta racional? é como se fosse o anjinho e o diabinho da nossa cabeça em que o diabinho diz vais chumbar e vais perder o ano e vais perder a bolsa e os teus pais vão se passar contigo ou vais perder o estatuto trabalhador estudante e depois veio o anjinho dizer assim calma eu estou cansada ou cansada é normal sentir-me assim mas também sei que sentir-me cansado hoje não significa que vá perder o ano e vamos olhar para o contexto eu estava cansada ou cansada num dia 12 não sei que dia da semana era isto é meramente um exemplo já eram 23 e 40 portanto já era tarde é normal que eu estivesse a não conseguir concentrar-me porque já era tarde mas isto não significa que eu vá perder o ano é apenas um dia em que não me estou a sentir tão bem e depois devemos sempre fazer um passo seguinte para quebrar esse pensamento que neste caso é decidir beber um copo de água retomei uma pequena tarefa e fui descansar quando nós falamos aqui sobre o passo seguinte é nós não conseguimos nunca ou quase nunca acabar uma resposta racional e o diabinho da nossa cabeça ficar contente com essa resposta racional nós temos que quebrar muitas vezes o ambiente onde estamos sair ir a outro sítio fazer outra coisa quando nós fazemos este registro o registro serve precisamente para em primeiro lugar eu aprimorar as minhas respostas racionais alternativas ao pensamento negativo porque da próxima vez que eu sentir isto eu já trabalhei uma resposta racional e portanto rapidamente eu a consigo fazer substituir pelo pensamento negativo e depois o passo seguinte pode me ajudar a acalmar a emoção que ali estava da frustração da ansiedade de me sentir incapaz de me sentir inútil e portanto posso não resolver a emoção mas posso adiar um bocadinho o impacto que essa emoção essa emoção podia ter tido em mim e se calhar não teve obviamente que eu não estou aqui a dizer que agora ir beber um copo de água resolve tudo não é isso é sair da situação que nos está a provocar ansiedade sempre que possível porque há situações que nós não podemos sair e nessas eu tenho que perceber que respostas racionais alternativas é que consigo desenvolver para reagir à situação estes registros são-nos muito úteis como eu disse não só para o desenvolvimento da tal resposta racional mas acima de tudo e também para podermos prever ou identificar quais são as alturas do dia ou da semana ou do mês em que isto acontece de forma mais regular também pode ser importante para quando vocês têm alguma situação em que por exemplo vão procurar ajuda médica ou vão procurar ajuda psicológica se já tiverem algum destes registros feitos pode ajudar muito o técnico ou o clínico que vos vai atender perceber qual é que é a situação e qual é que é a cadência da situação e qual é o vosso insight qual é o vosso conhecimento qual é que é a vossa resposta e reatividade à situação portanto pode ser útil também nesse aspecto algumas dicas práticas e eu sei que vocês já leram isto tudo e prometo que estamos a chegar ao fim eu estico-me sempre um bocadinho quando o assunto é falar sobre isto mas prefiro que assim seja do que estar aqui à pressa a cumprir tempo ou o que quer que seja primeira estratégia comer bem dormir bem eu sei que isto é um clichê e sei que falar em dormir bem comer bem em época de exames é um clichê ainda maior mas é mesmo 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 importante comer bem obriga-nos e dá-nos toda uma estrutura corporal e toda uma estrutura interna do ponto de vista nutricional que nós precisamos para manter a tensão e concentração permitam-me um pequeno parênteses existem 500 mil estudos sobre o impacto do açúcar naquilo que é a dificuldade de concentração e não é para fazerem a experiência mas certamente que se pensarem em alturas em que comeram pior rapidamente as conseguem associar a situações em que também não se concentraram lá a grande coisa portanto tudo o que seja comida processada não preciso de explicar nada disto açúcares e afins devem ser evitados especialmente nesta fase em que precisamos que nutricionalmente as coisas nos corram melhor dormir bem eu não pus aqui dormir muito pus aqui dormir bem dormir bem significa acordar descansado e acordar disponível para aquilo que vai ser o nosso dia eu sei que é uma utopia falar de dormir muito ou dormir extraordinariamente bem em época de exames mas ter uma rotina de sono é extremamente importante ninguém consegue funcionar sem dormir a nossa cabeça é a única parte do nosso corpo que efetivamente precisa de dormir tudo o resto precisaria apenas de passar uns minutos ou umas horas num sofazinho e estava muito bem beber água façam esse favor agora está mais calor é mais fácil beber água mas quando estamos em casa nós esquecemos muito disso hidratar é meio caminho andado tenho acompanhado algumas pessoas que nas últimas semanas me têm relatado dores de cabeça que não são vulgares as dores de cabeça podem estar relacionadas com N fatores incluindo o uso excessivo de contadores e afins mas a água é um elemento essencial para hidratarem e para terem também outra disponibilidade nomeadamente no que emocionalmente e dores de cabeça diz respeito porque a falta de água provoca mesmo dores de cabeça mais um planeamento de estudo realista face à situação atual um plano de estudo realista não é ler 700 páginas num dia um plano de estudo realista não é numa semana aprender a matéria toda de um semestre isso não é realista o que é realista é eu perceber quantas horas de estudo eu vou fazer por dia é perceber quanta matéria acabo ali tendo em conta o meu cansaço a minha disponibilidade o meu ritmo já vamos ver ali outra coisa que é em que parte do dia é que eu estudo melhor e como é que eu vou fazer essa organização não vale a pena eu fazer um plano de estudo ideal se eu depois não o vou cumprir só vai aumentar a sensação de frustração e portanto se eu não vou conseguir fazer tudo voltamos àquela curvinha eu tenho que selecionar aquilo que vou fazer não há outra forma milagres ok? quem acreditar nele estudo ótimo mas no que diz respeito a planeamento milagres não existem sobre a priorização o estudo o que é que é urgente o que é que é importante é importante estudar a matéria do quinto exame que vou fazer? é mas se calhar não é agora se calhar agora eu tenho uma urgência maior que é ou aquela matéria onde não estou tão bem ou aquele primeiro exame que eu vou fazer e isso sim é mais urgente sobre o urgente e o importante é como a história do hospital e aquelas pulseirinhas que nos colocam quando nós vamos ao hospital o urgente é aquilo que tem que ser atendido agora e depois há o emergente não é? se vocês forem ao hospital têm a pulseira vermelha, laranja, amarela verde e azul por alguma razão a vermelha entre a primeira que é a laranja a laranja a primeira que é a amarela a amarela a primeira que é a verde e a verde a primeira que é a azul é porque existe uma prioridade no que diz respeito à urgência da situação mas todos eles são importantes porque todos eles têm os seus problemas todos eles têm a situação de saúde para ser resolvida só que há alguns mais prioritários do que outros e no estudo é exatamente a mesma coisa toda a matéria é importante mas há aqui alguma que se calhar é mais do que outra e há uma que é mais urgente do que outra e eu tenho que aprender a priorizar isso porque se eu não conseguir fazer isso então não vai dar mais colocar as tarefas de estudo mais difíceis nos horários de maior produtividade e eu sei que isto pode não ser muito aceito por toda a gente e pode ser controverso mas é aquilo em que eu acredito e é aquilo que eu defendo se eu sou mais produtiva ou produtiva numa determinada quarto do dia é aí que eu devo concentrar as minhas tarefas e isto está tudo bem desde que a pessoa não tenha na noite o seu período mais produtivo porque depois entramos aqui num contrasenso que é então mas eu tenho que dormir bem e preferencialmente à noite mas eu trabalho melhor de noite como é que eu vou fazer isto? eu aquilo que sugiro é nesta fase em que vocês possam não ter horários a cumprir ou grandes horários a cumprir façam a vossa gestão se vocês querem dormir vou dar um exemplo das 4 da manhã ao meio dia e estamos a falar de 8 horas para depois ao meio dia começarem o vosso dia a organizar coisas estudarem algumas coisas à tarde e às 6, 7, 8 da noite começarem a pegar no estudo a sério até às 4 da manhã e se isso funciona para vocês está ótimo outros de vocês preferem dormir das 10 da noite às 6 da manhã são 8 horas na mesma às 6 da manhã levantam-se são muitíssimo produtivos até ao meio dia uma à tarde já estão ali só a fazer algumas coisas mais generalistas a partir das 8 da noite já não funcionam está tudo bem na mesma ok? o que é importante aqui é que vocês percebam qual é o vosso horário qual é o vosso ritmo porque não há nada pior do que nós estarmos a tentar ser produtivos numa altura em que não somos se eu não sou produtiva de manhã e ponho aqui que vou ler 200 páginas de manhã eu se calhar vou lá passar os olhos mas ler não vou ler rigorosamente nada portanto nesta coisa das prioridades se eu poder fazer isto tanto melhor às vezes temos algumas condicionantes não o podemos fazer mas se pudermos está tudo bem não podemos é deixar de dormir ok? isso é certinho mais definir pausas e cumpri-las com tempos livres de qualidade a pausa é tão importante quanto o estudo agora não façam isto ao contrário que é ah eu vou estudar 45 minutos e descansar 15 não façam isto ao contrário descansar 45 e estudar 15 porque aí não vai dar de certeza agora se vocês decidem não eu hoje vamos imaginar no exemplo de hoje hoje é sábado amanhã é domingo para a semana não há exames só há exames na semana seguinte eu este fim de semana porque estou cansada ou cansada quero ir ver séries e filmes e quero ir à praia e com o devido distanciamento físico das outras pessoas e segurança e quero ir comer um gelado com a minha família por exemplo que vive aqui comigo e não há problema nenhum de Covid tudo bem agora não podemos é fazer isso todos os dias até ao primeiro exame mas se for agora está tudo bem está tudo ótimo não há problema nenhum eu tenho não é tenho devo procurar não sentir culpa por causa disto é o meu tempo de pausa que me vai permitir estar mais descansado mais orientado mais feliz para depois me dedicar ao que aí vem e claro que nós vamos ter aqueles dias que está tão bom tempo não podias estar na praia podia mas vou estudar para que depois o exame corra bem para que daqui a um mês mês e meio eu possa efetivamente ir à praia e fazer tudo aquilo que eu quero fazer dentro das dos devidos distanciamentos a que agora somos obrigados mas em que posso cumprir esses tempos livres com qualidade sofrer com pausas no sentido bem vou sentir culpa porque estou a fazer pausas não vale a pena ter uma pausa definida e eu sentir agora que não preciso de pausa porque estou a trabalhar bem então eu reequaciono o meu plano e não tenho que fazer uma pausa só porque estou a achar que agora tenho que fazer uma pausa as pausas quando existem devem ser cumpridas sim porque são importantes para o nosso bem-estar e são mesmo ok desengane-se quem acha que estudar 20 horas por dia é funcional não é espaço de estudo alguns de vocês podem não ter um espaço de estudo próprio porque já não estavam habituados a estar nas casas das vossas famílias o vosso espaço de estudo independentemente de onde quer que seja tem que estar definido onde é que é embora possa variar do sítio da casa limpo e arrumado porque um caderno limpo e arrumado uma mesa limpa e arrumada é meio caminho andado para mentalmente também estruturarmos isso e começarmos a focarmos partilhem dúvidas o tal muro das lamentações com colegas amigos familiares pratiquem estratégias de relaxamento há quem goste de o fazer praticando esporte ouvindo música tomando um banho mais demorado cozinhando fazendo umas bricolagens jogando com os amigos sei lá dando uma voltinha a pé façam pratiquem as vossas próprias estratégias de relaxamento foque sempre naquilo que controlam porque é isso que vos permite estar no controle e no comando da situação e treinem uma das coisas que me têm dito é eu não sou bom a escrever a computador não sou tão rápido ok não somos passamos 12, 13, 14 16 anos da nossa vida a escrever à mão e agora estão-nos a dizer que temos que escrever a computador treinem treinem cronómetros treinem tempos treinem escrever sem poder apagar ou sem poder ir lá acrescentar coisas treinem breakdowns nas coisas ok o fecheiro foi abaixo e eu já não consigo recuperar porque mentalmente quanto melhor e mais preparada eu estiver para lidar com essas estratégias mais rapidamente eu consigo chegar a um exame e não ser confrontado com isso pela primeira vez eu sei que alguns de vocês foram fazendo testes e afins na plataforma mas mesmo para os que não fizeram ou que não correram tão bem comecem a treinar esse tipo de coisas em digital para quê? para que não sejam apanhados na curva e para que o vosso cérebro processe estratégias alternativas a quando as coisas correrem menos bem ok? posto isto gostava de saber se vocês têm alguma dúvida alguma questão se tiverem ou que me ativem aí o vosso micro ou que escrevam no chat eu vou ligar aqui o meu auricular porque me é mais fácil mas contem-me coisas se tiverem alguma dúvida se estariam à espera de eu dizer ou falar sobre algo que não falei alguma estratégia que vocês considerem mais específica dúvidas que possam ter tido digam-me coisas vou só guardar aqui um bocadinho ver se alguém tem aqui alguma questão eu tenho tudo aberto o chat aberto participantes abertos portanto tudo aquilo que vocês quiserem escrever enquanto vocês escrevem ou colocam aí os vossos dedos no ar para quem quiser participar para eu poder ativar vou dizer-vos só o seguinte esta é uma época que é sempre uma época ansiogénica ok? não é uma época pela qual vocês nunca tenham passado não é nada de novo não é nada de extraordinário há condicionantes que o são mas tudo isto é passageiro ou seja vocês sabem que é uma época em que vão sentir mais ansiedade mas em que isto vai passar e vai passar porque vocês têm estratégias para controlar essa mesma ansiedade se algum de vocês sentir que não está a conseguir lidar com a situação de forma mais permanente dias maus todos temos ok? e isto era uma coisa que eu também vos queria deixar muito presente dias maus todos temos coisas difíceis para resolver todos temos épocas difíceis todos temos mas tenho a certeza absoluta que também temos todos recursos que já treinámos anteriormente e que nos fazem ultrapassar esta situação porque houve outras mudanças na nossa vida às quais nós nos conseguimos adaptar e portanto esta também não vai ser diferente para quem chegou mais tarde deixar-vos também aqui o meu e-mail que é sempre a forma de centralizar todos os pedidos de consulta de ajuda de apoios pontuais que possam precisar tudo aquilo que chega ao e-mail só é lido por mim o formulário de pedido de consultas também está no facebook do gabinete de apoio psicológico do gabinete de apoio psicológico e no meu e-mail se me der um e-mail a pedir o formulário eu também envio muitas vezes há pessoas que não precisam de uma consulta mas precisam de um esclarecimento precisam de um apoio pontual e o gabinete de apoio psicológico está sempre disponível dentro das limitações que tem do ponto de vista temporal está sempre disponível eu nunca deixo ninguém sem resposta posso demorar um dia dois dias mas nunca fica ninguém sem resposta está bem? posto isto não vi aqui nenhuma questão surgir se assim é espero que seja porque estão esclarecidos e não porque tenham vergonha de participar mas se alguém tiver depois uma questão mais pessoal que queira colocar já sabem o meu e-mail está disponível sempre para tudo isto e inclusivamente tanto eu como a associação e a Nádia está que está aqui connosco e ela já vai fazer a despedida mas estamos sempre disponíveis para que vocês possam sugerir outros temas de outros webinars deste género quer seja de destes webinars mais à distância quer depois seja workshops mais presenciais em que também já os fizemos na FDL e iremos continuar a fazer com toda a certeza está bem? só posso mesmo agradecer antes de passar a palavra a Nádia agradecer a vossa disponibilidade de um sábado à tarde um dia tão bom para ir dar uma voltinha e espalhar ser um bocadinho e vocês escolheram estar aqui e obrigado por isso porque é sempre muito bom poder ter-vos aí Nádia se estiver por aí e quiser fazer a despedida nós agradecemos Obrigada mais uma vez doutora Marta é sempre incrível connosco sim sem dúvida que vou voltar a reiterar o que a doutora disse por exemplo este webinar surgiu porque eu própria desculpem pelo barulho está aqui imensa desculpa porque lembrei-me de contactar a doutora Marta pelas próprias dificuldades que eu sinto e que já vi que muitos estudantes também sentem só que obviamente se tiverem mais alguma sugestão se tiverem interesse em ver outro tipo de webinar ou workshops como a doutora Marta disse podem sempre contactar com a associação comigo ou com outra pessoa qualquer e dar sugestões são sempre bem-vindas e pronto queria mais uma vez agradecer em nome da associação Ok Nádia obrigado eu da minha parte também quero só agradecer a toda a gente a disponibilidade o que eu vou fazer agora e já vou combinar com a Nádia essa questão é disponibilizar este este suporte que aqui temos mais um guia de relaxamento que fui enviando para alguns de vocês que já me foram solicitando e obviamente reiterar sempre a disponibilidade do gabinete de apoio psicológico para vos ajudarem tudo isto desejar-vos boa sorte naquilo que possam ser os vossos exames as vossas teses os vossos relatórios tudo aquilo que vocês têm para realizar agora e pensem sempre numa coisa que é vocês não estão sozinhos há mais pessoas a passar pelo mesmo cada um com as suas circunstâncias apoiem-se uns aos outros apoiem-se uns nos outros porque o caminho quando nós fazemos juntos torna-se um bocadinho mais fácil do que quando o fazemos em separado e isso eu tenho a certeza que será sempre uma mais-valia vocês poderem nos fazer acompanhados está bom? Então desejo-vos um excelente fim de semana desejo-vos uma excelente época de exames ou de outros afazeres que possam ter aí nos vossos mestrados licenciaturas doutra menos e o gabinete está cá até final de julho e depois retomando novamente em setembro para vos apoiar naquilo que vocês precisarem está bem? Obrigada a todos uma boa tarde um bom descanso e encontremos-nos por aí brevemente Obrigada e aí e aí e aí